Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória A Ele a glória, a Ele a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria de mim Deus A qual eu não me rendo Pois meu corpo já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Em meu ser Milita um carne e espírito Em uma guerra E uma guerra infindável A qual eu não me rendo E o mal que eu não me rendo Então enche-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade E ao te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne Então enche-me de mim Então enche-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Então enche-me de mim Eu quero ser a sua casa Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformador Que reina Que reina O Espírito Que reina Sim, Jesus. Mais de Ti, mais de Ti, menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Mais de Ti. Mais de Ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Que eu me constranja. Com a Sua glória. E todo o Seu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Mais de Ti. Cante aí. Mais de Ti. Mais de Ti. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça. E eu diminua. Que Ele apareça. Eu me constranja. Com a Sua glória. Com a Sua glória. E todo o Seu amor. Infinita humildade. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. E eu me constranja. Com a Sua glória. E todo o Seu amor. Infinita humildade. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. E eu me constranja. Com a Sua glória. E todo o Seu amor. Infinita humildade. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que Ele apareça. Com a Sua glória. Com a Sua glória. Essa canção é a canção que dá nome ao nosso CD, ao nosso disco. Com a Sua glória. E quando nós ouvimos essa canção, No meu coração, eu senti o desejo de gravá-la. Porque eu sinto no meu coração. Que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus. Trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho. Nós temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho. Deus tem milagre para a sua vida? Sim ou não? Sim. Deus tem cura para você? Sim ou não? Sim. Deus tem prosperidade para a tua vida? Sim ou não? Sim. Tudo isso foi comprado na cruz. Mas Jesus é o centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar. Uma igreja que tem se envolvido com Deus. Uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida. Porque Ele vai me prosperar. Porque Ele vai mudar o meu casamento. Porque Ele vai me curar. Tudo isso é um presente de Deus para a tua vida. Mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus. É porque nós o amamos e nós o queremos. Mesmo sem casa. Mesmo sem carro. Mesmo sem um casamento feliz. Mesmo sem dinheiro no banco. Mesmo com a dispensa vazia. Ele é o centro do Evangelho. É Ele que nós buscamos. É Ele que nós adoramos. Porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dEle. A minha vida. A sua vida. A sua vida. A sua casa. Tudo que você tem é dEle. Tudo pertence a Ele. Então levante as suas mãos e comece a dizer. Jesus cresça na minha vida. Comece a fazer uma oração agora como igreja. Queridos. Aonde se ceder rodar no Brasil. Essa ministração estará sendo rodada. Por onde? Por onde rodar esse ceder no Brasil. As pessoas ouvirão a sua oração agora. Comece a orar pela igreja brasileira. Comece a orar por você. Comece a orar por mim. Porque Jesus tem que ser o centro do evangelho. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Lega a sua voz agora em intercessão. Interceda. Ore pela igreja agora. Ore pela igreja agora. Levante a sua voz e diga. Jesus que és o centro do evangelho. Deixe o Brasil ouvir a sua oração agora. Levante a sua voz e ore, ore, ore. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar em Deus agora em seu lugar. Ore pelo Brasil. Ore por um avivamento verdadeiro, genuíno. Jesus é o avivamento. Ele é o avivamento. Ele é o avivamento para a tua vida, para a tua casa. Espere a sua voz e coroa. À T доступa o ícone por. Em Pinheira. En Pinheira, esconde no Que Ele cresça e ou Diminua. Cante igreja, cante igreja do Brasil Igreja brasileira cante Que ele cresça, que ele cresça Que ele cresça, que ele diminua Que ele apareça, que eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Que ele cresça, que ele diminua Que ele apareça, que eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Infinita humildade, servo de todos os irmãos Que ele cresça, que ele diminua Que ele apareça, que eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Com a sua glória e todo o seu amor E aí 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 Sua presença é real Aqui neste lugar Sua presença é real Aqui neste lugar Sua presença é real E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então adorarei Então eu louvarei Então me renderei Então eu louvarei Então eu louvarei Então me renderei Então me renderei Totalmente a ti Jacó Jacó Enquanto fugia do seu irmão Esaú Ao dormir no deserto Ele teve um sonho E nesse sonho, nessa visão Ele viu os céus abertos Com a escada posta no céu Os anjos subiam e desciam por essa escada Então naquele momento Ele disse O Senhor está neste lugar E eu não sabia O interessante É que Deus sempre fora O Deus de Jacó Deus tinha uma aliança Com Abraão Com Isaac E também com Jacó E com toda a sua descendência Mas Jacó Ainda não tinha uma aliança Com Deus E naquele momento especial Particular Houve um toque Jacó foi tocado Pela glória do Senhor Pela maravilhosa visão de Deus E a partir daquele dia A sua vida Nunca mais foi a mesma Jacó então fez uma aliança Com Deus E isso É que fez a diferença Na vida de Jacó Deus tem uma aliança Deus tem uma aliança com você Mas você precisa fazer uma aliança Com Deus Você precisa sentir o poderoso toque Do todo poderoso em sua vida E você precisa se aliançar Com o toque da glória de Deus E viver mediante a fé neste toque Mediante a fé nessa experiência Deus tem uma aliança Deus tem uma aliança com você Deus tem uma aliança com você E agora Ele espera por ti E agora Ele espera por ti Então eu louvarei Então eu louvarei Então me renderei Então me renderei Totalmente a Ti Amado da minha alma Então adorarei Então eu louvarei Então eu louvarei Então me renderei Então me renderei Totalmente a Ti 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 Junto com os querubins Cantamos Junto com os querubins Cantamos Santo Santo é o Senhor Junto com os querubins Cantamos Santo Junto com os querubins Cantamos Santo Santo Junto com os querubins Cantamos Santo Junto com os querubins Cantamos Santo Santo Junto com os querubins Santo Junto com os querubins Cantamos Junto com os querubins Junto com os querubins Junto com os querubins Santo Uma voz que eu conheço Além de Ti Santo 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 Senhor Quem servirei além de Ti, Senhor? Eu faço a sua bênção Faço a bênção Contigo mesmo Ora Senhor Senhor Eu Te dou o meu coração Senhor Eu Te dou o meu coração 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 Tudo está preparado aqui A casa E o meu coração também Tu és o único motivo que me fez chegar Os filhos já estão chegando aqui Agora somos dois ou três ou mais Encontre meu coração disposto a queimar por Ti Todos os versos e canções que eu conseguir cantar Todas as vezes quebrantar Só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino e a glória pra sempre Teu é o domínio e o poder Amém, amém Teu é o reino e o poder Teu é o reino e o poder Só Tu és santo Só Tu és santo Não há outro como Jesus Só Tu és santo Só Tu és santo Não há outro como tu Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu 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 Amém.